MÚSICA A gente tem que pular ali, vamos pular ali. Tira as fastas. Pular aqui no meio, vamos lá. Se voar também. Ai, nossa, tomei dano, mas consegui. Eu acho que eu não vou tomar. É, não. A gente tem que subir aqui. Ô, DJ, olha só. Tchau. Filho da puta, cara. E agora? Eu não sei, eu vou descer aí. Caralho, o Ghast lá. Oi, voltei. Nossa, long shot. Tem o spawn desse Ghast, cara. Matei. Esse gigante? Aham. Caramba, é que a gente vai subir. É esse negócio aqui, ó. É esse negócio aqui do meio. Não é isso? É. Esse daqui é o mais alto? Não é? Eu acho que é. Como é que lá... Não sei. É, não. Não, o que então? Ah, não, é sim. Pelo menos ele leva pro mais alto. Vamos quebrar essa parede aqui. Vamos. Foda-se. Doctor, quebra aqui com o machado, por favor. É, velho. É duro? É persistente, porra. Mas vamos lá. Vamos lá, vem. Todo mundo que queria girar amante aqui junto, ó. Aí, ó. Ah, porque é madeira. O Claus tá quebrando com muito mais facilidade. E eu não trouxe o machado. Não vem não. Vamos lá, então. Vai, entra aí. Ah, entra pra você primeiro. Acabou. Vamos embora. Caralho, tem... Nossa, mas um labirinto desse tem como eu roubar também não? Não tem. Não, mas eu acho que ele tem que ir subindo, né? Sim, mas vocês têm que passar pelo... Ah, ah, ah. Não, mas aí na frente tem o labirinto aquele. Ai, caralho. Ah, um bestlezinho aqui. Ah, eu vou cortar a caminha. Vai estar na... Na moral, eu queria muito que tivesse a porra de um machado aqui, cara. Deixa eu falar. Ah, eu vou falar que essa bota aqui tá sendo um pouco útil aqui, velho. Tá, né? Eu não tô achando. Nossa, eu ativei algum bagulho aqui. Bom ou ruim? Caralho. Não sei, eu não entendi o... Pra que foi isso? Pra vocês virem. Qual é, doctor? Caralho, dá pra ativar várias. Caralho. O que que é isso, cara? Eu não sei. Você tá ativando aí, mas não sabe o que que é, meu Deus. Eu não sei, eu tô impressionado com o bagulho que eu nem sei pra que que serve. Ah, entendi. Que loucura. Ô, Igor, me ajuda aqui. Ah, tá. Vai lá. Esse último que tem que fazer os dois... Quebra... Aí, quebra... Quebra de cima, vai. Vai. O machado quebrou. Ah, mentira. Sério? Uhum. Puta merda. Não tem outro? Cara, ele precisava fazer o orc bench. A gente tem madeira. Se eu tenho picareta de diamante, é bem melhor pra que eu desse. Não, não. Segura aí, segura aí, segura aí. Não, não, cara. Porra, defende por quê? Vamos fazer o orc bench. Ô, doctor, tu não tem madeira aí, não? Eu tenho madeira pra caralho. Então faz o orc bench aí. E vamos fazer... Olha aqui, DJ. Oi. Olha, vai aparecer uns bagulho vermelho aqui embaixo, ó. Cadê você? Ah. É aí embaixo, aqui, ó. Porra. Pode ser sacanagem? Caralho, por que a gente botou essa porra aí? Sem querer. Porra. Cara, mas isso aqui não leva pra lugar nenhum essa merda aqui, cara. É não, mas tinha ativado um bagulho agora. Ele quis fazer efeito pro vídeo. Ah. Caralho, que porra é essa? Caralho. Tu viu o bicho? Um golem. Mas é um golem esqueleto. Caralho, eu tô meio fechado. Acho que foi tua, porra. Onde é que tu tá, doctor? Tô saindo do labirinto. Tá. Vocês subiram a escada? Subimos. Nossa, DJ, acho que não é uma boa ir pra coisa aqui do lado. Se bem que eu acho que ela é a maior. Cara, mas aqui não era pra dar em algum lugar esse aqui onde a gente tá? É não, mas dá lá pra cima. Tem uns bagulho lá pra cima. Não sei se é alguma saída ou não. Não dá pra subir. Eu não sei, mas eu acho que essa aqui do lado é a mais alta. Então vambora. Vambora. Só mata aquele golem ali, que eu acho que tem um spawn deles. Caralho. Aí, filha da puta. Tomei no cu. Pra onde tu foi? Cai. Cai. Fica aí. Caralho, eu tomei. Mas eu posso voar. Não, não, fica aí, doctor, que eu vou dar TP aí. Vai tomar no cu. Eu voltei. Eu voltei. Fica aí, fica aí que eu vou dar TP. Acerta o lugar onde você tem que ir, Igor, que eu vou dar TP aí. Eu tô matando o cu. Calma aí. Eu não lembro muito bem pra onde era, mas eu tô subindo. Eu vou dar TP pra onde, Carlos. Tá, vai tomar no cu. Caralho, eu não lembro pra onde eu tenho que ir. O ar é muito grande. A gente passou das ilhas flutuantes, cara. Caralho, sério? Aham. Cara, o que foi que eu tô metido? Eu tô metido de quê pra ter caído? Nossa. Eu também não sei. Eu também tomei. Eu acho que foi o do Ghastly Gigante lá em cima. Cara, a gente tem que ir então pra onde tá esse lugar aí de... Pra vocês, velho. Tô eu, Doctor. Qual é a altura de vocês? 114. Porra, eu tô na 504. Ah, não. Tô na 508. Alguém tem bloco? Tu tem bloco aí de alguma coisa, ô, Doctor? É, de pedra. Então, faz o caminho, pô. Faz o caminho. Vai. Tá. Nossa, eu tô muito mais alto. Então fica aí, porra. Ah, quebraram. 180. Ah, não quebraram não. É do... Porra, o Claudio morreu. Adeus, Claudio. Puta merda. Não, eu vou dar TP pra você, Claudio. Fica tranquilo. Tá. Caralho, tem uns Ghastly muito grandes. Ele fica destruindo os blocos aqui de bota? Aham. Filha da puta, cara. Tá, eu dei um politio aqui. Ah, eu tô vendo aqui do lado a... A ilha flutuante. É. Onde é que tu tá, ô, Igor? Eu tô na camada 182. Nossa, mas tá no lugar certo? Tô, eu tô em cima de uma torre aqui. Tá, então... Mas daí tem caminho? Ai, não, não. Eu tomei de novo. Não sei. Agora eu morri. Que ótimo, hein. Porra. Ai, meu caralho. Vamos lá pra onde o Igor tá. Vamos? Calma aí. É, você precisa de um machado pra quebrar o parente. Boa ideia. Vamos fazer machado. Eu... Tem diamante, tem um caralho todo aí. Porra! Na moral, leva esses blocos de madeira. Cara, pra gente vai precisar de bloco. Caralho, tem uns ghastlers muito chica da puta aqui. Faz... Ô, ô... Ô, doctor, faz... Faz tocha. Tocha. Uhum. Fazer um machado pra cada um, tá? Tá. Beleza, fiz aqui. Ah... Vou jogar as tochas. Ó, bagulho sinistro, hein. Bora então. Vamos lá. Teletransporte para o Igor. Beleza. Tamo aqui. Cadê você, Igor? Tá aí. Cadê? Eu tô aqui. Deixa eu trazer o... Deixa eu trazer o... Essa parede ou... Eu acho que é essa daqui. Porque eu acho que essa aqui é mais alto. Pronto. Vamos lá. Essa aqui então. Essa do meio. É. Ah, tá. Pega aí esse machadinho. Ah, eu quero um. Ai, caralho. Eu achei que tinha feito três, mas eu fiz só dois. Tá bom, eu fiz um com essa... Com esse ferro diferenciado, acho. Que isso? Foram vocês? Esse ferro diferenciado fez uma parada? Sim. Me ajuda aqui, cara. Porra, é mó ruim de quebrar essa merda. Isso aí é muito ruim. Puta, e esse... Ai, caralho. Essa caralho aí, porra. Pô, mas não tem caminho... Não, é porque ali do outro lado é aquela porra. Vamos tentar quebrar todos os pedaços aqui. É, caralho. Onde é que vocês vão, cara? Isso aí quebra, não dá. É, mas o Claudio tá... É, mas o Claudio tá... É, eu sei o jeito que dá, velho. Dá pra ir, DJ? Pô, mas aí vai até onde, meu Deus? Deixa eu ver. Caralho, que cista esse bagulho aí, Igor. Eu quero também. Foda que gasta muito rápido. Ó, o Claudio tá conseguindo. Tá. Ih, o troço desiste de fazer desaparecer depois de matura. É, eu acho que ele passou do coisa. Caralho, o chafão, o chafão! Sai, deixa eu correr. Meu Deus, eu vi eu subir demais. Tô com medo, gente. Ai, não. Cai. Cara, ele vai ter que subir lá onde tá o chafão. Tá tirando em mim. Vem logo, gente. Eu tô escondido aqui. Vamos lá, vamos lá, gente. Você subiu também, Igor? Tu tem... Eu só... Não, eu subi. O chafão tá lá, o chafão tá lá. É lá. Lá que a gente tem. Porra, eu não tô conseguindo. Caralho, ele é muito grande, velho. Cara, eu não tô conseguindo. Como é que tu conseguiu isso, Doctor? O quê? Ele toma dano fácil. O quê, DJ? Não, esquece. Nossa, mas ele deve dar muito dano, velho. Segura aí, segura aí, Igor. Aham. Caralho, ele... Caralho. Nossa. Vamos lá, eu tô subindo. Vamos lá, Doctor, vem. Eu não tô gravando isso aqui, cara. Como assim? Eu matei vários bichos. Aí tinha uma caixinha do meu lado e ela sugou todo o sangue dos bichos. Como assim? Daí? Eu não sei. Aí ela começou a ser fumaça. Aí eu quebrei ela, porque, né... Cara, eu só tô escutando o berro dos bichos. Caramba, eu... Aí, quebra a vida. Tô tomando o cu, não vai recuperar, não. Calma aí, cadê? Acho que eu cheguei aqui. Velho, ele é muito grande. Cadê vocês? Tô chegando. Vem, você tá chegando bem. É, eu tô vendo o nome do DJ. Cara, ele tá dropando ovo? DJ, oi, DJ. Eu tô aqui. É, eu tô vendo. Tu viu ele ali em cima? Eu vi, vai, flecha nele. Ele tá dro... É, é o único que me... Caralho. Caralho, por que eu não pego nele? Ele não tá mais tomando dano, também? Ele tá recuperando vida em algum lugar, velho. Eu acho que é esses mini filha da putinha aqui que tão recuperando a vida dele, cara. Cara, a gente tem que destruir alguma coisa, então. Ou essa caixinha aqui. Tem um caminho aqui. Ah, é os ghast... Caralho, tem muito ghast aqui. É, ele tá... Eu acho que é isso aqui, Igor. Olha só, vem aqui. Vem aqui, tem que ter uma caixa diferente aqui. Eu já destruí duas dessas. Tem mais aqui, deve ser isso. É, aí, ó. Elas começam a subir. É, cima, nossa. Nossa, quebra essa merda. Quebrou, quebrou. Cadê? Calma, a gente tem que quebrar todo esse negócio. Já foram três. Vem, vem, tem outra porta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem, vem. Aí, quebra essa merda. Boa. Será que tem mais aqui? Não, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Caralho. Caralho, cuidado. Os angostosos. Nossa, mas agora ele toma muito menos dano. Vamos lá, vamos lá. O que é isso que ele tá dropando? Cara, isso dá dano? Chamou os amigos, chamou os amigos, chamou os amigos. Os amigos são fracos, os amigos são fracos. Nossa, 250 de vida, velho. O que será que esse filho da puta vai dropar? Não sei, cara. Vai, vai, vai. Imagina se ele dropar e cair lá embaixo. Maravilha. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Corre pra cá, corre pra cá, vamos lá. Ah, ele vai recuperar a vida, tá? Ele tá recuperando só menos. Nossa, eu caí de novo, velho. Ô inteligência. Eu caí pra onde? Caralho, olhou pra minha cara aqui e veio que nem um diabo. Cai lá embaixo, velho. Vamos lá, tá todo mundo tirando. Tô usando a base do influente aqui. Volta aí, volta aí, voa. Tá na metade da vida, já. Isso, vamos lá, vamos lá. Nossa, eu subi muito rápido, velho. Esse bagulho é muito bom, você gasta muito. Vai, 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 vai. Todo mundo nas flechas. Tá tirando, já? Tô, claro. Eu também. Já voltei pra ativa, já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tamo levando, vamos levar, hein. O foda é que tá chovendo, aí ele não toma dano do fogo. É. Caralho, ele quebrou o chão em mim, viado. Aí, acabou. Matou. Morreu? Morreu. Caiu de novo. O que que ele dropou? É lá. Ah, não vou gastar o bagulho pra subir de novo, velho. Deixa eu ir lá ver. Deu pra ver? Você conseguiu ver onde ele morreu, dropou? Coração. Porra, muito bom. Ah, travou. Caralho. Aí, eu volto. Caiu lá embaixo, eu vou lá embaixo. O que? O loot? Os negócios que... É. Aqui embaixo, não. Ele deve ter caído em alguma... Alguma torre, velho. E surgiu um baú aqui. Tô falando sério? Aham. Ah, aqui que é o que dropou dele. É o que? O que é? Dropou um troféu com o nome dele. É... Urgest troféu. É... Doze Carminite, que eu não sei o que que é. E três Fireblood, que eu também não sei o que que é. Deve ser bom. É, eu vou continuar olhando aqui. É, o que importa é o troféu, porque é status. Claro. Ah, tem muito desses bichos aqui ainda. Caralho, essa chuva, filha da puta. Vocês desceram? Eu desci. Eu caí, né? Ele destruiu o chão. Eu vou voltar aí. Eu tô bem em cima das coisas. Matou todo mundo aqui, vê se eu acho mais alguma coisa. Eu tô aqui embaixo, porque subir eu não vou de novo. Ah, tem muito desses ghasts aqui, cara. Cara, um andar embaixo do que a gente tava... É... Tinha umas placas. Vocês chegou a ver isso, Igor? Acho que não. Eu não vi. Na porra, umas placas... Com uma placa de redstone. Tem umas pressure plates aqui? Caralho, crachou de novo? Caramba, velho. Caralho. Então o objetivo é a gente achar todos esses troféus, né? Sim. Tu disse que eram quantos? Quatro? Oito. Eita porra. Essa aqui foi a primeira vítima, então, dos piratas aqui. Vamos ver quem serão os próximos. Vai, um por um. Eu quero... Mas antes de eu sair daqui, ó... Eu quero descer. Não tô achando a entrada que a gente pegou. Pera aí. Aqui, aqui, aqui. Desci. Porra nenhuma. Aí, tá vendo? Tem umas placas aqui. Tem um botão. O que acontece pra apertar essa merda? Não sei. Ah, tinha... Ah, tinha um puzzle aqui, cara. Tinha um puzzle. Se a gente fizesse, alguma coisa acontecia. Mas sabe qual é o problema? Eu acho que esse mod aqui bugou, entendeu? E esse dungeon veio quebrado, tá ligado? Por isso que a gente tem que fazer tanta gambiarra pra passar. Que é o que parece. Aí eu tô descendo aqui de novo. Tem um workbench aqui. Tem umas alavancas. E... Provavelmente era alguma coisa, tá vendo? Isso aqui era um... Um puzzle. Maneiro. É. Porque a gente roubou. Caralho, eu achei os palpôs dos Ghast aqui. Cacete. Caralho. Não, mas a gente roubou porque a gente não conseguia passar, pô. Tava vulgado. E olha lá. É. O que é isso aqui? Tem duas ilhas flutuantes do lado desse bagulho. Aham. Tem frame aqui quebrado. Tem um monte de coisa quebrada. Mas beleza. Matamos esse chefe e vamos procurar o resto, né? Porque essa floresta é só uma delas, entendeu? Tem várias florestas assim que, tipo, é tudo tapado, sabe qual é? Aham. E a gente tem que achar as outras pra continuar achando. Essa floresta era a peça que eu queria. Exatamente. Foda. A gente tem que achar as outras pra continuar achando. Legenda Adriana Zanotto